Alunos da Liga de Neuropsicologia da PUC embarcaram numa campanha para construir uma sala de convivência no Hospital das Clínicas. O grupo faz trabalho voluntário no HC. Há um mês, a Camila teve a ideia de criar uma sala especial para crianças e pais que esperam por atendimento no Ambulatório de Neuropediatria do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás. A ação é para dar mais aconchego, conforto, amenizar a dor. Para um adulto já é difícil o ambiente de um hospital e para uma criança que muitas vezes vem de outras cidades longe fica um pouco cansativo, fica assim desgastante. Então nós pensamos nessa sala como um ambiente lúdico para levar diversão para as crianças mas também trabalhar a estimulação no desenvolvimento delas. Já são duas semanas que ela e mais um grupo de estudantes da Liga Acadêmica de Neuropsicologia da PUC arrecadam brinquedos, jogos didáticos e vários materiais para organizar o espaço. Nós arrecadamos um pouco de materiais de papelaria escolar, alguns brinquedos, porém necessita de quadro negro, a sala de um ventilador de parede e tapete pedagógico. Então assim, a gente tem vários projetinhos que a gente quer decorar a sala para estar estimulando mais essas crianças. Além das arrecadações dos materiais, o grupo viu a necessidade de reforçar os laços familiares entre as crianças e os pais. Não é só um trabalho dentro do hospital, uma horinha que ele passe ali brincando. De fato ele vai brincar, mas nós iremos estimular essa criança a fazer um trabalho de psicoeducação mesmo com aquela família para que a mãe, o responsável, possa levar para fora do ambiente hospitalar, levar para casa, levar para escola e ajudar a criança no seu desenvolvimento. Para fortalecer ainda mais a campanha, a Liga Acadêmica criou canais nas redes sociais como Facebook e Instagram para divulgar o trabalho, chamar a atenção da sociedade, despertar sentimentos, a solidariedade. A gente precisa muito da ajuda de todos vocês para que possa contribuir e lá na página tem todas as informações de como funciona esse projeto, como surgiu esse projeto e do que a gente ainda precisa bastante. E para quem gostou da iniciativa, pode ajudar com brinquedos, materiais didáticos, objetos de decoração, materiais de papelaria. As doações podem ser entregues no bloco C da área 4 no setor leste universitário. Ou vocês podem entrar em contato com os participantes da Liga pelo telefone 981-284030, falar com a Virgínia, ou no 985-115105, falar com a Camila.